Já foste antigamente praça 11, teu bonde de Tostã era ideal. Já é saudoso quando a gente cita, Noel, Custódio e Mesquita, Humberto, Porto e Marçal. Pração, se o tempo voa, pergunte a qualquer pessoa, qual foi o teu carnaval? Viste o Paulo da Portela, gargalhada do salgueiro, e o Claudio Honor da favela, abre roda a um batuqueiro. Praça 11 dos valentes, dos poetas e cantores, onde está toda essa gente, onde estão teus trovadores? Praça 11 dos valentes, dos poetas e cantores, onde está toda essa gente. Viste o Paulo da Portela, gargalhada do salgueiro, e o Claudio Honor da favela, abre roda a um batuqueiro. Praça 11 dos valentes, dos poetas e cantores, onde está toda essa gente, onde estão teus trovadores? Já foste antigamente. Praça 11, teu bonde de gustão era ideal. Já é saudoso quando a gente cita, Noel, Custódio e Mesquita, Humberto, Porto e Marçal. Praça 11, o tempo voa, pergunte a qualquer pessoa, qual foi o teu carnaval? Praça 11, o tempo voa, pergunte a qualquer pessoa, qual foi o teu carnaval? Praça 11, o tempo voa, pergunte a qualquer pessoa, qual foi o teu carnaval?